Olha gente, hoje nós estamos aqui nos estúdios da TV Querência, onde vamos falar a respeito de um pedido de ajuda. Nós estamos recebendo aqui hoje a Ana Carolina Gomes da Silva. Ela tem 18 anos, ela é casada com o Vitor, tem uma filhinha que está no seu colo de 3 meses de idade, é a Agatha. Hoje, a Carolina, ela se encontra aqui dentro dos estúdios, pois ela veio fazer um pedido de ajuda, um pedido de ajuda diferenciado. Mas hoje ela está necessitando da sua ajuda, da sua compreensão, da sua colaboração aí do outro lado. Nós vamos conversar nesse momento com a Ana Carolina para a gente entender um pouquinho do que eu estou dizendo, da situação que ela vem passando. A Ana Carolina, ela mudou para a cidade de Querência tem alguns meses, pois sua sogra reside aqui em Querência e a mesma acabou de chegar na cidade. Ana Carolina, ela veio de São João do Araguaia, fica no estado do Pará, mas devido aí às circunstâncias da vida, a mesma teve que se mudar para a Querência. Com uma filha recém-nascida nos braços e com o esposo, veio procurar um novo rumo, uma nova direção para a sua vida. Ana Carolina, é um prazer estar recebendo você aqui nos nossos estúdios da TV Querência. Hoje você, como você disse, tirei a timidez e vim procurar ajuda. Por quê? Quais os motivos? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde a quem está assistindo. Eu sou de São João do Araguaia, do Pará. Cheguei aqui tem uns cinco dias. Estou numa casa de um conhecido da minha sogra. Bom, gente, a minha coragem de vir aqui pedir ajuda era de uma casa, porque a vida quase inteira eu vivi num abrigo. E como eu já sou de maior, eu quero tirar meus irmãos também que conviveu comigo lá, que mora lá ainda. E a ajuda que eu queria era de uma casa. Eu sei que isso é muito impossível, mas nada para Deus é impossível. Tenho esperança de arrumar uma casa. Queria também um serviço de qualquer coisa. Não tenho vergonha. Qualquer ajuda está bom demais, eu vou agradecer. E era isso. Bom, para você que está aqui, neste momento, você que ligou seu televisor, está sem entender direito a situação, eu vou explicar um pouco para você. A Ana Carolina, ela desde cedo, com alguns problemas familiares, ela teve que se afastar da sua mãe. Onde ela e os seus irmãos foram morar em um abrigo, um abrigo para menores. Quando a mãe não tem situação ou condições financeiras de cuidar dos filhos, esse tipo de abrigo acaba ficando com a criança. A Ana Carolina, na época, era menor de idade, ficou junto com seus irmãos, mora neste abrigo até hoje. Os irmãos, ela já é maior de idade, completou 18 anos agora, conheceu um rapaz, engravidou, casou e veio morar em querência. Mas, o sonho, a vontade da Ana Carolina é tirar os seus irmãos desse abrigo para morar com ela. Ou seja, criar os irmãos. Mas, para isso, o juiz, liberou, determinou, perdão, que a mesma teria que ter um lar, uma casa e teria condições de sustentar os seus irmãos. Por isso, que ela vem hoje, através da TV Querência, pedir a você a sua compreensão, a sua colaboração. Pois, não é fácil para a Ana Carolina ver os seus irmãos que ficou no abrigo e ela teve que sair devido à maior idade. E é por isso que hoje ela está aqui, pedindo a sua ajuda, você que está aí do outro lado, acompanhando, neste momento, a história dessa moça de 18 anos, essa jovem, com um filho no braço, uma filha no braço, recém-nascida, 3 meses de idade, mas com muita vontade de construir um lar e criar tanto a filha quanto os irmãos. E é necessário que você tenha essa casa, que você tenha condições de estar cuidando dos seus irmãos? Sim, é muito importante, porque até o juiz falou, deixou bem claro para mim, que eu poderia pegar eles se eu tivesse uma casa fixa e um serviço. Aí eu poderia pegar eles, porque a minha mãe não tem condições psicológicas de cuidar da gente, porque ela é usuária e minha vida inteira foi morar no abrigo. Aí eu quero tirar meus irmãos de lá, quero dar uma vida nova para eles, dar o que minha mãe não pôde. E é isso, gente. Qualquer ajuda que vocês dão vai ser bem recebida, mas meu sonho mesmo é uma casa fixa. Bom, e hoje, Ana Carolina, só para a gente entender, você conseguindo esse lugar para se fixar e conseguindo um emprego, você fisicamente, você acha que consegue criar a sua filha e seus irmãos? Com certeza. Nada é impossível para Deus, né? Como eu falei, eu trabalhando, meu marido trabalhando, tendo a casa fixa, o serviço, tudo bem. Deus abençoe o resto. Bom, como você disse, é uma vida inteira morando num abrigo. Vocês não teve uma vida fora desse abrigo? Não. A vida que a gente teve era passear ali, voltar, mas não é bom morar em abrigo, não é bom. É isso. Então, que hoje você precisa de tudo um pouco para começar. De uma casa, de móveis, de roupa, se estabilizar. É, sim. É que eu estou ficando ali numa casa, eu, minha sogra, meu marido e ela. Ele está fazendo os bicos. Minha sogra tem duas criancinhas pequenas, um de sete e um de cinco. A gente se mantém lá, fazendo biquinho. Ela é cabeleireira, faz unha. Aí isso vai ajudando até lá. E criei coragem de vir aqui. Deus abençoe. Você consiga o seu próprio lar. Sim, Deus vai abençoar. Eu tenho muita esperança. Gente, olha só. Ela tem cinco dias na cidade. O seu esposo, ele já está trabalhando, ou seja, ele já está fazendo bicos, né? É aquilo que a gente sempre diz, para aqueles que querem trabalhar, querência dá oportunidade. E hoje, ela veio pedir a sua colaboração, a sua oportunidade de fazer a vida dela a diferença. De ajudar a ela realizar o sonho que é trazer os irmãos, tirar os mesmos do abrigo e trazer os irmãos para ela criar. Hoje, os seus irmãos estão com quantos anos? Eu tenho uma irmã de treze e um irmão de onze e tenho outro de quinze, que mora lá. Na verdade, a gente é onze irmãos, só que a metade foram adotados. Eu não conheço, nunca cheguei a ver. Só um mesmo que foi adotado. Eu não sei onde eles estão. Ou seja, até mesmo após os seus irmãos estarem fixados com você, eles podem até mesmo ajudar, né? A cuidar da neném para você trabalhar, né? Exatamente. Minha irmã e minha filha, eles vão me ajudar sim. Eles são ótimos irmãos. Deus me abençoa com ótimos irmãos. Gente, está aí então a história da Ana Carolina, ela que tem dezoito anos, ela que viveu desde sempre uma vida difícil. Hoje está aqui pedindo a sua ajuda, a sua colaboração aí do outro lado. O que ela quer é um lar, uma casa. Ela se fixar e conseguir trazer os seus irmãos para cá. A mesma quer trabalhar para sustentar a sua família e dar uma vida melhor para seus irmãos. Um lar, um conforto para eles e para a sua filha. E ela está aqui hoje pedindo a sua ajuda. Aquelas pessoas que quiserem entrar em contato, tem algum telefone, quiserem conversar com você. Hoje você faz qual tipo de serviço, o seu marido. Qualquer serviço de doméstica, é babá, essas coisas, eu faço tudo, não tenho vergonha. Qualquer serviço que me oferecer, mesmo eu não sabendo, eu aprendo rápido. Meu marido, qualquer coisa que der para ele, ele faz. Qualquer coisa. Hoje ele está de pedreiro. Sim, ele, um conhecido nosso lá, chama ele de fazer uns bicozinhos, até a gente se organizar melhor. Ele faz de tudo, eu também, não tenho vergonha de nada. Ou seja, vontade de trabalhar. Vontade de trabalhar. Melhor trabalhar do que roubar, né, não? Tá, então, gente, pedido de ajuda da nossa amiga Ana Carolina, ela que tem 18 anos, veio da cidade de São João do Araguaia. E ela quer um lar e um trabalho, para se fixar e poder trazer seus irmãos, tirar os mesmos de um abrigo. Pois os mesmos foram criados juntos e agora separados. E precisa da sua colaboração. Ajude de qualquer forma, qualquer quantia, da forma que você puder. Hoje ela está precisando de você. Hoje ela está precisando de você.